O amor mais bonito Poente verão É luar impreciso Circundado de cores Girassóis de Van Gogh Pinta a emoção É a chama dançando Revolução dos bichos Moscou como praga A libertação É o negro tingindo Com suas cores contidas Cobrindo tristezas Da nossa nação O amor que bendigo Tem cheiro mais curtido Fragrâncias de aromas De tantas paixões Meu amor é de índio Caiuas tão perdidos Sofrendo o progresso Da destruição É a chama dançando Revolução dos bichos Moscou como praga A libertação É o negro tingindo Com suas cores contidas Cobrindo tristezas Da nossa nação É o amor que bendigo Tem cheiro mais curtido Fragrâncias de aroma De tantas paixões Meu amor é de índio Caiuas tão perdidos Sofrendo o progresso Da destruição Ei, 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 oh O amor mais bonito É como o sol sumindo Olhar de peixe morto Poente verão É luar impreciso, circundado de cores, girassóis de Van Gogh, pinta a emoção É a chama dançando, revolução dos bichos, morcão como praga, a libertação É o negro tingindo, com suas cores contidas, cobrindo tristezas da nossa nação O amor que bendigo, tem cheiro mais curtido, fragrâncias de aromas, de tantas paixões Meu amor é de índio, caiuás tão perdidos, sofrendo o progresso da destruição É, teco!